Bem-vindo ao canal Escatológico. Esses dias eu assisti no Netflix um filme muito interessante a respeito de um matemático indiano autodidata. E o nome do filme é O Homem que Viu o Infinito. O nome desse matemático era Ramanujan, que morreu cedo, com 32 anos, em decorrência da tuberculose. Mas a cena mais interessante que achei nesse filme foi justamente um dos matemáticos que foi receber Ramanujan na Universidade de Cambridge. E esse matemático, que tinha como sobrenome Whitmore, ele então recebe Ramanujan nos portões de Cambridge. Ele ingressa naquela faculdade, naquela universidade maravilhosa, pelos portões, vê aquele gramado todo bem cuidado e aquela construção medieval muito bonita. E aí Whitmore está caminhando com ele pelo jardim e ele então aponta para uma árvore e fala assim Você vê aquela árvore ali, Ramanujan? Sim, eu vejo. Então, foi debaixo daquela árvore que Isaac Newton inventou a gravidade. Eu achei muito interessante ele ter utilizado O termo inventou E não descobriu Porque os filmes, principalmente os filmes de Hollywood Eles insistem em falar a verdade subliminarmente Então, ele foi muito claro Vejam só Isaac Newton inventou a gravidade Sim, pessoal A gravidade é uma invenção Da mente de um ser humano É algo que foi inventado Assim como os Simpsons Não são personagens de ficção Que foram inventados Então, a gravidade é uma invenção Newton não descobriu nada Ele inventou Uma explicação Para a queda de uma maçã De uma árvore Certo? Mas antes de Explicar um pouco Do que Newton mesmo disse A respeito De sua invenção Vamos voltar um pouco No tempo A religião naturalista Rejeita tudo aquilo Que entende Ou que chamaria De sobrenatural Porque tem a pretensão Ou a arrogância De explicar todas as coisas Como decorrência de fatos Ou fenômenos Visíveis Rejeitando assim Qualquer ingerência De coisas invisíveis Ou não percebidas Pela razão Na verdade Essa concepção Ela remonta Ao filósofo grego Tales de Mileto Que viveu entre 624 A 546 Antes de Cristo Ele é o precursor Na busca De respostas Naturalistas Para os fenômenos E acontecimentos Embora os defensores Desta religião naturalista Afirmarem Serem Eles afirmam ser Afirmarem ser adeptos Da mais pura E rigorosa ciência Na verdade O que realmente Praticam Eu insisto Nesse ponto É uma religião E que em muitos aspectos Possui Íntima ligação Com os pitagóricos Discípulos De pitágoras Que estabeleceu Um culto religioso Sim Pitágoras Estabeleceu Um culto Religioso E neste culto Pitágoras Chegou a assumir Um papel messiânico Vocês sabiam disso? O culto De pitágoras Era Uma adoração Aos números Ou uma adoração A matemática Cada descoberta Relativa Aos números Relacionada A geometria E relacionada A razão Matemática Era celebrada Como uma espécie De revelação Divina Para os pitagóricos O teorema De pitágoras Mostra Que as formas E as razões Matemáticas São governados Por princípios Decifráveis O que para eles Sugeria A possibilidade De formular A estrutura De todo O cosmos A óbvia Conclusão De pitágoras Era que todo O universo Era governado Por regras Matemáticas A influência De pitágoras Sobre os Astrônomos Medievais E Renascentistas Não pode ser Negada E é muito Clara Ao desenvolverem Teorias Em torno Da ideia Da música Das esferas Por exemplo Uma vez Que o filósofo Grego Também Fez Excursões Nas razões Matemáticas Que governavam A harmonia Dos sonhos Por dotar Os números E a matemática De conotação Divina Pitágoras Desenvolveu A ideia De que o pensamento Abstrato É superior Às evidências Dos sentidos Ideia Posteriormente Desenvolvida Por Parmênides Que afirmou Que nunca Devemos Confiar Na experiência Que nos é Transmitida Pelos nossos Sentidos A partir disso O homem Passaria Com protágoras A ser considerado A medida De todas As coisas Pois Para ele Aquilo que é Verdade Depende Da perspectiva Sendo assim Relativa O engraçado Dessa afirmação É que ela mesma É algo Que tem E que possui Um caráter Absoluto Essa ideia Da ciência Como divina Tem o seu ápice Em Hobbes O famoso Autor Do livro O Leviatã Para Hobbes Não havia limite Para o alcance Da ciência Assumindo Como fato Que qualquer Questão Sobre a natureza Do mundo Pode ser Respondida Com uma explicação Formulada Cientificamente Daí nós Vemos Que Os cientistas Aqueles que se chamam Cientistas Principalmente Aqueles que Na pretensa Ideia De que a Matemática Tudo explica Também Eles Eles aceitaram As ideias Provenientes Disso aí Para explicação Do mundo Principalmente Para explicação Dessa Invenção Chamada Gravidade Então se Os seus sentidos Mostram Que por exemplo A terra É plana Se você Vê O sol E a lua No mesmo plano Se você Não sente A terra Girar Bom Tudo isso Não serve De nada Porque para eles Experimento A experimentação A verdadeira ciência Ela é impossível E por conta Desse arcabouço Matemático Eles criaram Castas Dentro De uma estrutura Que os cientistas São apenas Aqueles Que receberam Um grau Do sistema Que foram aprovados Pelo sistema Que foram ensinados E tagarelam E sabem tagarelar E repetir Tudo aquilo Que eles decoraram Nada criam Na natureza Nada se cria Tudo se copia Então esses aí É que são Denominados Cientistas Que podem E são autorizados Pelo sistema A pensar Por você Então a maioria Das pessoas Hoje Eles acreditam Que Não Eu não consigo Fazer ciência É um experimento Como? Ah não Eu vejo Eu subo lá Numa altura tal Numa altura x Eu vejo Horizonte reto 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 Os meus sentidos Dizem Que Nós não estamos Girando Mas eu tenho É que acreditar Naquilo Que meia dúzia De Marionetes Do sistema Dizem Não meu amigo A matemática Diz Né As fórmulas Dizem Que existe Gravidade Ah Tem uma fórmula Aqui que o cara Inventou Para explicar A gravidade Viu Newton Então é isso Na verdade Nós estamos Girando Você não sente Mas nós estamos Não Você vê tudo reto Assim Não cara Aquilo é uma curva Você está doido Hã? O preto É branco E o branco É preto Eu estou falando isso Porque eu sou um cientista Entendeu? As suas experiências Não valem nada Vale O misticismo Da minha religião Naturalista Porque eu recebi O grau Né? Tem até o tal Do prêmio Nobel Né? Pra esse tipo De coisa O cara cria Criou a teoria Aí cara Você quer ganhar O prêmio Nobel? Cria uma teoria Inventa alguma coisa Digna Da ficção Científica Mais louca Que você vai ganhar O prêmio Nobel Eu não sei Como o cara Que Criou Star Wars Não ganhou O prêmio Nobel O Bradbury Ray Bradbury Sei lá Ele deve ter ganhado O prêmio Nobel Né? Aquelas teorias Malucas Né? Pá Como é que é? Teve até um livro Que saiu publicado Uma vez Que é A Física De Star Wars Perdão De Star Trek A Física De Star Trek Né? O cara tá lá Desmaterializar Materializar Puf Né? Né? Velocidade da luz Puf Os caras vão Entra no buraco negro Sai do buraco negro E aquelas coisas Bem loucas mesmo Né? E até em Star Wars Existe lá O Spock Que ele é o oficial Cientista É ele Que é o cara Autorizado Pela academia A estar Ali Para dizer O que é ciência Ó É isso aqui Meu amigo Ciência é isso aqui Eu não tô falando Que gravidade existe Que a gente Tá girando Eu não tô falando Que estamos na bola Molhada Gira Entendeu? Então é isso mesmo Não me conteste não Cara A sua ciência Os seus sentidos Isso não vale de nada O negócio é bem interessante Né? Porque uma afirmação Da lei Da gravitação De Newton Que ele inventou Né? É que a gravidade Age Universalmente E ele diz Que quaisquer Dois corpos Em qualquer parte Do universo Eles se atraem Mutuamente Mutuamente Dois corpos Se atraem Mutuamente Vamos ver Vamos pegar aqui Dois corpos Pessoal Vamos se atrair Mutuamente Vamos ver aqui Aqui Dois carrinhos Vai ter um acidente Aqui? Será? Tô esperando Tá atraindo? Tá atraindo Pessoal Atraiu Nilton Nilton tava certo Esse filha da mãe Prendeu meu dedo Atraiu Cara Que palhaçada Né? E tem gente Que acredita Numa merda Dessas Impressão Né? Porque O cara Foi lá Inventou A palhaçada Dessa Né? De tanto fazer Propaganda Sobre isso Né? Tá aí Eu acho que Eu não vou poder Usar óculos Não Porque ó Essa lente Vai atrair Essa aqui Vai fazer assim Né? William Stuckley Em seu livro Memória da vida De Sir Isaac Newton Ele relata As afirmações Do pseudo Sentista Que foram Ditas Que foram ditas Em 1726 Ele informa Que enquanto Newton Vejam só Se encontrava No estado De espírito Contemplativo Ele tava lá Contemplando Ele tava no estado De espírito Devia ter fumado A maconha Brava Entendeu? Ele tava lá No estado De espírito Contemplativo Tava assim Né? Aí Enquanto Ele se encontrava No estado De espírito Contemplativo A queda De uma maçã O levou A inferir A noção De gravitação Pessoal Ele disse o seguinte Vejam só O que Newton Diz Isso aqui eu fiz uma pesquisa Num livro Entendeu? Não tô inventando isso não Como ele inventou A gravidade Né? Ele realmente Disse o seguinte Por que a maçã Haveria de sempre Descer Perpendicularmente Ao chão E não ir para os lados Ou para cima Profundo, né? Mas em direção Ao centro Ao centro da terra Nesse livro aqui Eu tenho desde criança Viaja ao centro da terra De Júlio Verne Vejam aqui Viaja ao centro da terra Blá, 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 blá Bom, então ele dizia o seguinte Né? Então Mas por que que vai A maçã vai em direção Ao centro da terra? A resposta Para O contemplativo Newton Era que o motivo É que a terra Atrai A terra atrai A maçã, viu? Por conta disso Ele concluiu Que deve haver A conclusão do cara Depois de muita maconha Deve haver Algum poder De atração Na matéria Olha, esse livro aqui Ele é muito maior Que essa agendazinha Do Snoop Aqui, olha Que legalzinho Lá vai, pessoal Lá vai Cara Que poder de atração Matéria Atrai matéria Eu não sabia disso Além de concluir Que Vejam só Ele concluiu Ele concluiu Seguramente Que A terra Atrai A maçã Ele concluiu Que a soma Do poder De atração Da matéria Da terra Deve estar No centro Da terra Né Porque Não em algum Lado da terra Pô, tá no centro Da terra Pessoal Tá no centro Da terra Não tá no lado Não, viu É assim Não atrai Assim não Tá no centro Da terra E concluiu Que se matéria Atrai matéria Deve ser Na proporção De sua quantidade Logo a maçã Atrai A terra Assim como a terra Atrai A maçã A maçã Atrai a terra Isso aqui não é maçã Não, né Vamos ver Atrai a terra Será que alguém Pessoal Em sã consciência Consegue acreditar Nessas afirmações Malucas De Isaac Newton O pessoal Que fabrica Que faz filmes De ficção Científica Sim Né Aí tem lá Não sei se vocês já viram Tem lá É Tem um avião aqui Aí tem lá A nave Espacial A nave espacial Aqui Aí tem o campo Aí estamos no campo Gravitacional da nave Né Aí Rapaz Pô Quem é que já viu isso Em Guerra nas Estrelas Né Nesses filmes aí também Né Atraiu Né Aí tem o sol lá Atraindo Né Cara Tais afirmações De Newton Não passam de especulação Disparáteis Mas acontece Que tudo isso Já tem sido Né Desde os gregos Né Como nós mostramos aqui De Tales De Mileto Passando por muitos pensadores Né O que importa então É o pensamento Abstrato É eu fazer Eu criar uma fórmula Matemática E provar isso E aquilo Né Aí eu provo Um monte de coisa Que não existe Né Então essa é a natureza Da gravitação Pessoal Eu pesquisei isso aqui Nesse livro aqui Dezessete equações Que mudaram o mundo E aí que fala Justamente Né Da equação Lá A lei da gravitação De Newton Né Aí vejam só O que diz Nesse livro O livro fala Justamente Aquilo que ocorre De acordo Com os nossos sentidos O que nós vemos Com os nossos sentidos Né A humanidade Vem observando O céu noturno Desde o nascer Da história A impressão Inicial Quer dizer Essa é a impressão Inicial Gente É a impressão Inicial Isso aqui Não existe mais não Viu A impressão Inicial Foi de uma Distribuição aleatória De pontos claros De luz Mas logo notaram Que nesse pano De fundo A brilhante Órbita da lua Traçava um caminho Regular Mudando de formato Afazido Viram também Que a maioria Daqueles diminutos Pontos de luz Permanecia nos mesmos Padrões relativos Que hoje Chamamos constelações É claro Porque a terra Não está Viajando Pelo espaço Né Nós estamos Imóveis Né E a constelação O que gira Está acima de nós Correto Então viram Então viram Que a maioria Daqueles diminutos Pontos de luz Permaneciam Nos mesmos Padrões relativos É claro Poxa Se nós estamos Fixos Né Então não há Essa mudança Estamos girando No espaço Voando E girando Indo Não sei pra onde Né Isso não tem sentido As estrelas se movem Pelo céu da noite É claro Mas se movem Como a única unidade rígida Como se as constelações Estivessem pintadas Dentro de uma gigantesca Cúpula Em rotação Mas é isso mesmo Né O cara Ele fala Isso aqui Aí diz que está errado Mas é isso mesmo Que nós vimos Com os nossos sentidos Então toda essa religião Naturalista Baseada nessa Matemática Né Que é desbancar Aquilo que todas as gerações E culturas também Viram E entenderam Que ocorre Sabedoria De milênios Porque eles querem dizer Que nós aqui Descobrimos A pólvora Pessoal Né A matemática Blá 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 Os maias Já previam Eclipses Entendeu Não precisavam Dessa matemática Fajuta De Newton Não Então ele diz O sol As estrelas E os planetas Giram em torno Da terra imóvel É o que parece É esta a sensação Que temos Então é assim Que deve ser E é isso mesmo É assim Que deve ser E não é apenas O que deve ser É o que é Então se você Então se você Isso não é Isso não é uma realidade O celular Está me atraindo Aqui Vou desligar Pessoal Senão Eu vou entrar Dentro desse negócio Cuidado Com a gravidade Fica a dica É isso Fica a dica